Vamos de informações agora de emprego, já que nós estamos falando de fábricas, de indústria. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que está na Casa do Trabalhador e chega com as vagas disponíveis para esta segunda-feira. Rodrigo Lucas, como que a gente começa a semana aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana, você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Bom, começamos bem, começamos aí com 143 oportunidades de emprego para esta segunda-feira, para esta nova semana, aqui na Agência do Trabalhador de Três Lagoas. Ajudante de carvoaria são uma das vagas que estão em evidência, né? Nós temos aí 10 oportunidades. Ajudante de obras são duas oportunidades, atendente de padaria são quatro, auxiliar de cozinha, 20, auxiliar de estoque, 4, borracheiro, 2, Consertador de pneus também, 2, cozinheiro gerais são 15 oportunidades, montador de andames em edificações são 10 oportunidades, motorista carreteiro, 11 oportunidades. Nós temos também oportunidade para motorista de ônibus urbano com 5 oportunidades, pedreiro também 10, servente de pedreiro, 4 oportunidades e vendedor de comércio varejista aqui em Três Lagoas são 5 oportunidades. Lembrando a você que você pode aí agendar o seu horário de atendimento aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas pelo aplicativo. Você pode baixar no seu iOS ou no seu Android, lá você pode agendar então, fazer o seu horário de agendamento para o horário de atendimento que você queira e você só vem aqui na Casa do Trabalhador para ser atendido no horário que você agendou no aplicativo, tá bom? E tem também o site onde você, empregador, pode cadastrar a sua oportunidade de emprego e você que está procurando a oportunidade, você pode cadastrar aí o seu currículo para fazer então a sua averiguação das vagas disponíveis nesta segunda-feira. Lembrando, Ana, que é sempre importante, a gente fala sempre aqui para que você continue a estudar, para que você continue a se capacitar, para que você possa dar um pontapé inicial na sua carreira ou que de repente você possa sair na frente na hora de procurar no seu emprego. E vale lembrar também, Ana, que muitas pessoas ainda questionam a gente, ah, mas eu fui na Agência do Trabalhador, não consegui um emprego. A Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, ela é apenas uma ponte, né? Ela apenas recebe esses currículos e repassa para a empresa que faz a contratação. Então, a Casa do Trabalhador, ela não contrata, tá? Ela somente faz essa ponte entre a empresa e entre o trabalhador. É importante a gente frisar isso para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Para você que tem mais dúvidas, baixe aí o aplicativo OMS Contrata Mais para Trabalhador, faça o seu cadastro, tá bom? E lá você tira todas as suas dúvidas sobre as oportunidades de emprego, então, desta segunda-feira, aqui para a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, tá bom, Ana? 143 oportunidades disponíveis nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. Eu desejo uma boa sorte para você que está procurando emprego, cruze os dedos e, claro, vá atrás daquilo que você almeja, que você procura. Procure os seus sonhos e, claro, sempre venha aqui até a Casa do Trabalhador, que está disponível para você, trabalhador de Três Lagoas e toda a nossa região. Ana, volto com você ao estúdio.